E nesse vídeo, um comparativo entre dois smartwatches muito bacanas, o GTR4, o irmão mais velho, o irmão mais caro aí do GTR Mini. Lançamento, o GTR Mini lançamento muito bacana também. GTR4, apesar de não ser lançamento, é um produto também muito recente no mercado. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons, promoções em smartwatches, ok? Vamos lá então, começando pelo GTR4, aqui você tem basicamente um top de linha da Maze Fit, claro, tem produtos acima, T-Rex Ultra, que eu vou trazer para vocês o review em breve, estou testando, fantástico. Primeiro o T-Rex com memória interna para músicas, também tem o Falcon, eu já trouxe para vocês o review. Mas são produtos com foco um pouco diferente, falando em produtos que abrangem um público maior, o GTR4 é esse cara, e ele está no topo ali da Maze Fit, ok? Você tem funções bem avançadas para a parte de atividade física, depois eu comento um pouquinho, mas no review dele eu detalhe tudo. É um produto que traz uma tela AMOLED grande 1.43, com base on display, brilho automático, 3 GB de memória interna para músicas e apps, muito interessante. Alexa, chamadas, muita bateria, mais de 100 modos, mais de 150 modos de unidade física, com 5 ATMs, GPS, enfim, produto realmente muito completo, muito competente. Bom acabamento, todo em alumínio, um alumínio de boa qualidade, porque tem alumínios e tem alumínios, esse aqui tem um alumínio muito bom. No lateral aqui, um material bem agradável, visualmente, ao toque, a coroa interage com o sistema, e a coroa é de ácido oxidável. Você tem aqui o microfone, tem desse lado a saída de som, para chamadas, para Alexa, pulseira muito boa, com detalhes bonitos e agradáveis ao toque, com o logo a Maze Fit, finalmente a Maze Fit dando um foco nisso, colocando o logo nos seus produtos, coisa que antigamente não acontecia. Gosto disso, gosto muito desse fecho, tá, muito bonito, de metal, passador duplo, ok? Na parte de baixo aí, você nota que é uma pulseira de 22mm, muito macia, pulseira removível, obviamente, você tem aqui um black piano bem bonitão, falta o carregamento por redução, é uma crítica que eu faço a Maze Fit ultimamente, estou na hora de lançar algo do tipo, a Huawei já tem, né, mas enfim, mas funciona bem, sensores novos ao centro, muito precisos, faixa de preço, batimento, oxigênio, estresse, sono rem, tudo automático, muito bom, e o black piano bem bonitão, muito bem acabado, muito bem construído, gosto desse detalhe para fora aqui, metal, deixa ele bem interessante. Agora com o GTR Mini, é uma proposta um pouco diferente, uma proposta mais compacta, uma proposta de smartwatch um pouco mais simples, aqui já algo intermediário dentro da marca, você também tem uma tela AMOLED, um pouco menor, mas uma tela muito boa também, com uma voice on display, com brilho automático, tem GPS, tem 5 ATM, mais de 100 modos, são mais de 120 modos, se não me engano, dificuldade de física, muito bacana, falta a Alexa, é um ponto negativo já logo de cara, poderia ter a Alexa, o GTS 4.0 não tem, esse aqui não tem, realmente é um ponto bem negativo ao meu ver. Você não tem a memória interna para músicas, porém tem a memória interna para apps, uma loja de apps bem bacana também, então isso é um ponto bem positivo. Bateria depois do documento, mas também tem bastante bateria, alumínio, de boa qualidade, coroa com o logo Amazfit, infelizmente ela não interage com o sistema, não tem o segundo botão, que é clássico no GTR, não tem saída de som, não tem microfone, não tem nada, porque não tem assistente pessoal nem chamadas, realmente é uma pena não ter a Alexa novamente. É, bom, fecho ele é de plástico, mas é um plástico bom, segue o padrão da linha Mini, né, o GTS 4 Mini assim também, pulseira muito boa, lembra a pulseira da linha Galaxy Watch, é uma pulseira bem legal, bem acolchoada, na parte de baixo também Black Piano, bem bonito, carregamento igual, sensores diferentes, sensores um pouco mais simples, mas também tem uma precisão boa para faixa de preço, tá bom? Black Piano bem bonitão, também muito bem acabado, é um produto muito, mas muito mais leve que o GTR 4, tá? Mais compacto e muito mais leve também, pulseira removível, ó, a crítica, a crítica não, né, o elogio que eu acabei de fazer ali para o GTR 4, aqui vira uma crítica, porque eu não tenho logo Amazfit, é besteira, né, claro, é uma coisa que eu gosto, mas é interessante ter, né, eu acho que dá uma característica a mais aí para o modelo, mas tudo bem, tem aqui, né, já quebra um gago. Bom, agora com a Amazfit GTR 4 no pulso, é um relógio fabuloso, é o melhor Amazfit que eu já utilizei até hoje, tá, em termos de conforto, ergonomia, eu gostei muito da pegada do Falcon, gostei muito da pegada do T-Rex Ultra, gosto daquele estilo de modelos, mas não é o estilo que realmente eu aprecio, que eu, se for comprar para uso próprio, uso pessoal, eu vou focar nesses modelos, tá, eu compro, uso, né, porque preciso testar, preciso trazer conteúdo, mas se eu fosse comprar, seria o GTR 4, é algo que me agrada mais, é um produto fabuloso mesmo, é o melhor da Amazfit até hoje, ao meu ver, em termos de conforto, ergonomia, é assim, é fantástico, é sublime, tá, é muito bom mesmo, eles aperfeiçoaram tanto o GTR, que chegaram nesse nível aqui, que é muito bom, produto que veste muito bem, você sente que a pulseira é boa, é bem trabalhada, né, tem uma boa textura embaixo, é um produto que não é tão pesado, lógico, não é tão levinho, mas não é aquele peso excessivo, é um peso na medida, aquela medida exata que dá aquela ergonomia fantástica, é realmente bem planejado aqui o peso do produto, e de quebra, uma tela AMOLED fantástica, que deve só 60 Hz, mas mesmo não tendo isso, ela é bem fluida, ela é bem agradável, está um pouco estourado o brilho, porque o brilho é bem forte, tá, eu deixei no brilho manual, mas tem o automático, para quem curte, e é muito nítida, cores extremamente vivas, agradáveis, assim, é o Amazfit que eu mais curti até hoje, sem dúvida alguma, o produto é bem acertado, vai dar trabalho, hein, para o Amazfit, em lançar um GTR 5 aí no futuro, eles vão ter que caprichar, porque aqui o negócio ficou muito bom mesmo. Agora com o GTR Mini, apesar do nome GTR, é uma proposta totalmente diferente, é uma proposta realmente compacta, uma proposta, talvez, para quem tem um pulso menor, comentei isso em outros vídeos, o meu pulso tem entre 7 e 8 centímetros, fica no limite, para quem tem um pulso maior do que o meu, eu já não recomendo, menor do que o meu, fica perfeito, tamanho do meu aqui, falei, dá para o gasto, dá para usar, mas não é o ideal, o ideal é um relógio um pouco maior, tá, então é um relógio muito leve, muito leve mesmo, então isso já traz um conforto muito bom, é um produto que mesmo sendo compacto, ele tem uma boa ergonomia, claro, não chega perto do nível do GTR 4, mas tem uma boa ergonomia, encaixa bem no pulso, é agradável, para a categoria, está bom, está interessante, e em termos de tela, me surpreendeu, realmente a tela é muito boa, tá, não é do mesmo nível do GTR 4, uma tela um pouco inferior, mas é uma tela realmente, para a categoria, excelente, uma das melhores, muito nítida, cores extremamente agradáveis, né, uma resolução muito boa, uma nitidez muito interessante, então assim, para a categoria, está tudo muito bom, tudo muito de acordo, agora, claro, comparando com o GTR 4, nitidamente é um produto inferior. Bom, vamos lá para o sistema, começando aqui pelo GTR 4, arrastou para baixo, você tem vários atalhos, é um sistema muito personalizável, a Mesa Fit chegou em um nível muito alto de personalização, você pode personalizar tudo, todos os menus, visual, é realmente muito bom, tá, para cima, parte de notificações, dá para responder as notificações, quando você usa o Android, do lado você tem os atalhos e tal, tem aqui o Alexa, a memória interna, muito bacana, botão de baixo abre os modos, de atividade física, são mais de 150 modos com 5 atentos de GPS, botão de cima, segura apertado, abre o Alexa, mas você pode trocar o atalho também, segura apertado na tela, ele te dá a opção ali de várias watchfares, você pode baixar várias opções, personalizar, enfim, um monte de coisa, no review eu explico em detalhes, e aqui você tem a parte, né, das funções em geral, tudo automático, monitoramento tudo automático, tudo muito rápido, uma precisão muito boa, né, muito interessante, e o diferencial é a loja de apps, você pode baixar diversos, diversos apps, lá na loja, app da GoPro, app da Xiaomi, entre outros apps interessantes, tem Wi-Fi independente, ele tem recursos avançados, para a parte de atividade física, treino intervalado, mapa de retorno, mapa offline, treino de força, ele traz um gráfico detalhado, na parte de treino de força, que você mostra lá no smartphone, em qual músculo você mais treinou ali, em qual você teve mais resultado, tudo detalhado, músculo por músculo, tá, e tem mais coisas, no review eu mostro em detalhes, é um produto fantástico, realmente, ele une o melhor dos dois músculos da Maze Fit, funções que você encontra no Falcon, porém com um preço muito mais acessível, e um visual que no geral agrada mais pessoas, né, o Falcon, por exemplo, ele é um visual mais específico, né, tem um público mais específico, eu gostei, achei bacana, mas é um público realmente bem mais nichado, né, o mercado de smartwatches no Brasil, já é um mercado bem nichado, né, eu vi alguns anos atrás, dois anos atrás, as estatísticas, nos Estados Unidos, era tipo assim, dez, perdão, 60% do mercado americano, já usava, né, o público americano, perdão, já usava smartwatches naquela época, é, eu acho que tem um pouco mais, mais de dois anos, mas enfim, e aqui no Brasil na época era tipo 10%, algo assim, e vem crescendo bastante nos últimos anos, né, mas ainda assim, é muito nichado, então imagina o Falcon aqui no Brasil, é ainda mais nichado, né, mas enfim, vindo aqui pro GTR Mini, a sua prabaixa tem aqui os atalhos também, também tem bastante personalização, não tanto quanto o 4, mas também tem, pra cima notificações também dá pra responder, porém, como eu falei, só com Android, pro lado dos resumos, né, não vai ter a Alexa, não vai ter a memória interna pra música, segura apertado, troca o watch face, botando em cima, as funções, segura apertado, ele abre algum modo que você escolheu, no caso aqui os modos de atividade física, bom, e na parte de funções no geral, você tem também monitoramento mágico de tudo, a mesma coisa que lá no outro modelo, também tem aquele teste com um toque, então ele faz três medições em poucos segundos, como no GTR 4, isso é legal, enfim, aqui as outras funções, um review detalhe pra vocês, mas o legal é isso aqui, então ele também tem a loja de apps, bem interessante também, porém, não tem a memória interna pra músicas, que é uma pena, né, nesse sentido, a Maze Fit fica atrás, da Huawei, que traz a memória interna, 32 GB de memória interna, na mesma categoria, enquanto a Maze Fit ainda não tem, mesmo assim, a Maze Fit vende mais, né, ela vende bem mais do que os Huawei, pelo menos aqui no Brasil, mas enfim, então, pra fechar aqui a questão de bateria e certificação, depois dou a opinião sobre os dois, certificação 5AT-2, bateria até 14 dias nos dois, então são muito bons, claro, 14 dias é aquele uso básico, né, só notificações, monitoramento, batimento, oxigênio, se for um uso muito intenso, coloca pela metade, ou menos, um uso moderado, ali na casa dos, 8 dias pra frente, até uns 10, 11 dias, mais ou menos, ok? E pra fechar, qual vale mais a pena? É difícil, né, porque hoje, dito o que eu tô gravando, a diferença entre eles é bem pequena, entre aspas, uns 300 reais, usando o cupom que tá na descrição, fica aí uns 250, mais ou menos, então, não é uma diferença tão grande, levando em consideração que um custa na casa 700, outro na casa dos 1000, 1000 redondinho ali, então assim, já são valores mais altos, né, então não é uma diferença tão grande, é diferente se pegar um relógio, sei lá, de 300 reais, e outro de 800, né, já é uma diferença muito mais considerável, então, às vezes a pessoa fica, será que coloca mais 200, ali 300, então ele leva o modelo mais top, então a pessoa fica realmente na dúvida, é bem complicado mesmo, mas a minha opinião é a seguinte, se você tá disposto a pagar 750 reais aí do GTR Mini, pode ser que no futuro esse preço cair, eu acredito que vai cair, né, provavelmente o preço vai cair, então, às vezes vale a pena você esperar uma oportunidade, né, por exemplo, teve promoções recentes, GTR 4, eu recomendei aí, sem usar cupom aqui do canal, só o cupom do Aliexpress, que é aplicado automaticamente, ou o cupom da promoção, por 950, 930, chegou a custar, se não me engano, 900, ou 920, algo assim, então assim, uma diferença realmente pequena, entre eles, então, eu esperaria uma oportunidade, e compraria o GTR 4, porque é um produto muito superior, ok? Agora, se você tá muito interessado no GTR Mini, eu recomendo hoje, o GTS 4 Mini, que entrega as mesmas funções, inclusive entrega, mais bateria, um dia mais de bateria, e a Alexa, que esse modelo não tem, então, eu iria no GTR 4 Mini, o dia que o GTR Mini, custar o preço do GTR 4 Mini, aí sim, ele vale bastante a pena, por enquanto, é um produto que, ele é muito caro, e tem um irmão mais novo aí, mais novo não, mais velho, né, o GTR 4 Mini, que entrega o mesmo, por muito menos, ok? Então, é isso, na descrição, eu tenho o link de review, de cada um, o link de compra, fico por aqui, até o próximo comparativo.